Erval Home Point, este é o segundo piso, camas, colchões, aquelas poltronas reclináveis maravilhosas você encontra e preço campeão. Dá uma olhada, esse produto é belíssimo, é um colchão box em molas com a cama auxiliar. Exatamente. Triunfo. Cama auxiliar triunfo, tá? A metragem dele é 95 por 2, 10 parcelas de 88 reais, tá? Só 10 de 88, tem outros preços, outras vendidas, venha conversar com eles aqui, Avenida Rebouzas 2154, telefone. 30, 86, 14, 14. Erval Home Point pra você.